Há uma terra além do rio, que chamamos doce e eterna, e somente alcançaremos pela fé, um a um de entrará vemos, nesse lar de bem supremos. Quando o Salvador chamar a mim e a ti, campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar, e a glória, aleluia e resplendor, nessa terra além do rio, que chamamos doce e eterna, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Quando os dias se findarem e na morte adormecermos, quando o rei disser ao Espírito livre e ser, nunca mais angustiados, para sempre com os amados, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar, e a glória, aleluia e resplendor, Nessa terra além do rio, que chamamos doce e eterna, quando o Salvador chamar a mim e a ti. E a glória, da glória, aleluia e resplendor,